Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Já pensou em poder tirar o passaporte ou carteira de identidade em qualquer cartório do país? Logo, logo essa facilidade vai se tornar realidade. O governo autorizou os cartórios a prestarem esse serviço por meio de convênios. Os detalhes você confere aí na reportagem. Rodrigo Mourinho de Aborandi, interior da Bahia. Vai viajar para os Estados Unidos no próximo mês e precisou renovar o passaporte. Como não a posto da Polícia Federal em sua cidade, teve que viajar seis horas de carro até o Distrito Federal. Ainda vou ter que ter vindo para renovar, vou ter que voltar para retirar novamente. A vida de pessoas como Rodrigo deve ficar mais fácil. A partir de agora, cartórios de todo o país vão poder emitir carteira de identidade ou a segunda via do passaporte. Essa sensibilidade agora vai melhorar muito a vida do cidadão, principalmente a nossa que mora no interior. Então, não ter que deslocar em uma distância tão grande como essa para poder tirar o passaporte. Então, vai ser muito prático. É bom lembrar que os cartórios ainda não estão emitindo os documentos. Para isso, é preciso que firmem convênios com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados para as Identidades e com a Polícia Federal no caso de passaportes. Nós precisamos, primeiro, ter um convênio com o órgão público, por exemplo, em âmbito nacional. Ter um convênio com a Polícia Federal para que a gente seja autorizado a receber as pessoas, os requerentes nos cartórios, identificar essa pessoa e requerer a emissão de um novo passaporte para essa pessoa. Veja que se esse convênio vier a ser firmado, nós daremos o atendimento no cartório, enviaremos todos os dados à Polícia Federal e ela, a Polícia Federal, continuará sendo a autoridade emissora do documento. Ela fará a emissão desse documento, remeterá ao cartório e nós entregaremos a parte no dia e horário antecipadamente agendados. São mais de 13 mil cartórios em todo o país. Nós estamos em todos os municípios, em todos os distritos desses municípios. Então, as pessoas deixarão de ter de se deslocar até ou uma capital ou uma cidade grande para ter esse atendimento, porque nós estamos em todos os pontos do país. Decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União acaba com o direito de usar carros oficiais para mais de 90% das autoridades do governo federal. O decreto elimina a prerrogativa de mais de mil autoridades de utilizarem veículos em deslocamentos a serviço. Segundo o Ministério do Planejamento, a medida comprova o empenho do governo federal em garantir uma melhor gestão dos recursos e o controle das contas públicas para o ajuste fiscal. Além disso, de acordo com o Ministério do Planejamento, a medida sinaliza que o Estado está comprometido em eliminar gastos que não se justificam. Agora, um alerta sobre a campanha de vacinação contra a febre amarela. De acordo com o Ministério da Saúde, somente cerca de 20% do público-alvo da campanha nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foi vacinado. O ministro Ricardo Barros reforçou o chamado para que a população participe da campanha e procure os postos de saúde. O Ministério da Saúde atualizou os dados da vacinação fracionada contra a febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro que começaram a aplicar as doses no fim do mês passado. E os resultados mostram que a cobertura está baixa. Cerca de 20% dos mais de 20 milhões de pessoas que devem ser vacinadas nos dois estados receberam a vacina até o momento. A cobertura vacinal está muito baixa. Nós estamos fazendo um apelo à população que compareça às unidades de saúde. A campanha está pronta, as vacinas estão entregues, as seringas. Os nossos agentes das unidades de saúde todos preparados, treinados para a vacinação. Portanto, é importante que a população compareça para que nós alcancemos a cobertura vacinal prevista de acima de 90% nessas áreas onde as vigiliões estaduais determinaram que deve haver vacinação. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a recomendação do Ministério da Saúde é que a campanha seja estendida até que 95% do público-alvo seja imunizado. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, descartou a possibilidade da população estar descrente em relação à eficácia da vacina fracionada contra a febre amarela, que, segundo o ministro, é segura. A dose fracionada tem a eficácia e deve, portanto, ser segura para todos. Não vejo nenhuma questão quanto a isso. Acho que todos os estudos provam isso. Não houve grandes questionamentos sobre essa questão da eficácia da dose fracionada e ela é um instrumento que nós temos para vacinar 20 milhões de pessoas nessa campanha. De 1º de julho de 2017 a 15 de fevereiro deste ano, foram confirmados 407 casos da doença com 118 mortes. Nesta sexta-feira, vai ocorrer nova atualização com os números de Minas Gerais. O Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, também anunciou estudos sobre um novo mosquito, o Aedes albopictus, que pode transmitir a febre amarela em áreas rurais. Amostras do mosquito infectado foram colhidas em Minas Gerais no segundo semestre do ano passado e a pesquisa deve se estender por até 60 dias. Nós vamos fazer novas capturas nas áreas. Nós vamos pegar parte desses mosquitos e constituir uma colônia e fazer infecções experimentais com doses diferenciadas do vírus nesses mosquitos. E a partir daí, nós vamos poder, então, analisar se o vírus vai replicar, quanto ele precisa ser injetado, ou seja, quanto ele precisa ser infectado para ele poder transmitir, se é que ele vai poder transmitir ou não. E vamos também saber, fazer uma análise, uma busca nas áreas, para saber se tem outros mosquitos ainda infectados ou se foi um achado fortuito da pesquisa que foi realizada lá em Minas Gerais. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima. Até a próxima.